A Vigilância Sanitária de Teresina notificou três agências bancárias por aglomeração. Na oportunidade, a Vigilância Sanitária também faz um alerta a bares e restaurantes. Só no setor foram aplicadas mais de 180 notificações e 42 multas, que variam de R$ 500 a R$ 17 mil. A fila nessa agência bancária estava dobrando o quarteirão. Assim como em todas as outras filas de banco, o distanciamento social não parecia ser uma preocupação das pessoas. Mas a gente, no caso eu, só vim porque é obrigado eu vim, não ando saindo de casa, mas hoje é obrigado eu vim, né? A aglomeração sempre traz medo, a gente sabe da situação que o país vive, mas infelizmente é Brasil. A agência em questão fica bem ao lado da Gerência de Vigilância Sanitária do município. A representante do órgão diz que o problema ao lado já foi denunciado pela população e em outros bancos e até resultou em notificações. Nós recebemos denúncias, várias ligações a respeito de aglomerações que estavam acontecendo em agências bancárias aqui na nossa capital. As equipes de fiscalização foram prontamente deslocadas até os locais. A PM nos ajudou a realizar esse trabalho, né? Algumas viaturas inclusive já se encontravam no local e como um dos nossos trabalhos, né? Uma das nossas vertentes é coibir as aglomerações e estivemos contendo o fluxo de pessoas e também notificamos as agências. O Sindicato dos Bancários defende que os bancos sejam multados por causa da aglomeração nas filas. Porque dentro das agências fica dezenas e centenas de pessoas na área interna. Aí é responsabilidade dos bancos. Aí nesse caso merece multa. Para mim os bancos devem ser multados também porque eles não têm se empenhado em defesa da saúde dos trabalhadores. Em tempos de protocolo de biossegurança contra a Covid-19, a Gevisa tem que atuar diariamente para coibir as ações de descumprimento das normas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Uma outra área de atuação da vigilância sanitária é a fiscalização de bares e restaurantes. Esta semana, a Gevisa se reuniu com mais um grupo de empresários do setor para cobrar o cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social. O órgão já aplicou mais de 180 notificações. Em Teresina, cresceu em 42% o número de notificações em bares e restaurantes por esse tipo de irregularidade. Repassamos que eles devem reduzir o número de mesas, visto que temos observado que alguns estabelecimentos aumentaram esse número, o que acaba gerando aglomeração. Então as mesas devem ter o seu número diminuído para que a distância de dois metros possa ser respeitada. E também pactuamos a redução do número de clientes por mesa, para também mais uma medida para coibir as aglomerações.